Olá pessoal, aqui é o professor Douglas falando. Vamos resolver então aqui a pergunta 2 da semana 4 de pensamento comutacional. Então ele está aqui, né? Ele está trocando o conteúdo de duas variáveis, cada variável assume um valor de cada vez, tá bom? Imagina que o usuário tenha dito x igual a 4 e y igual a 6, o que acontece se fazer isso daqui? Então, ou seja, o usuário vai dar como entrada x igual a 4 e y igual a 6. A ideia era tentar trocar o valor de x e y, mas a gente vai ver que do jeito que está aqui escrito esse bloco, não vai haver a troca, ok? A gente vai explicar por quê. Então aqui, ó, está o que está escrito lá no exercício. Antes de tudo, vamos só fazer o... Quando for clicado, vamos só fazer o usuário, o sensor, perguntar o valor de x, usuário, Escrever o valor de x E o x, mude o x Para a resposta E aí eu vou ver o valor de y E aí eu vou mudar o y Para a resposta Só lembrando lá O x vai valer 4, o y vai valer 6, né? Então se a gente testar aqui, ó Bandeira verde O x 4 O y 6 X 4, y 6 Que é o que foi dado X 4, y 6 Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, ó, um evento Quando clicar no gato Quando clicar nesse ator Ele vai fazer essa troca aqui, ó O que vai acontecer? Ó, o x e o y ficou valendo 6 Então, ó, vamos de novo, ó X 4 Y 6 X 4, y 6 Se eu clicar, ó Os dois valem 6 Não teve uma troca Ok? Porque quando a gente vai fazer uma troca Entre duas variáveis A gente precisa o quê? A gente precisa armazenar O valor de uma dessas duas variáveis Em uma terceira variável E aí, realiza a troca Porque, ó Quando o x, ele assume o valor do y O valor do x antigo sumiu Não existe mais Ele já estava lendo o valor do y E aí, quando o valor do y recebe o x Ele está recebendo o quê? O valor dele mesmo O valor dele mesmo Que ele passou para o x Então, o certo para a gente trocar É o seguinte, ó A gente vai criar uma variável Pega uma variável aqui, ó Vou criar uma variável aqui Trocar Que ela vai armazenar O certo é o quê? É a gente pegar essa variável Trocar E receber o valor do x Ok? E aí, o que acontece? Quando o y vale x O x está valendo o y O valor do y novo Só que o x antigo Está armazenado lá no trocar Então, esse y vai receber o trocar Ok? Então, o trocar, ele vai armazenar o x O x vai receber o valor do y E o y vai receber o valor Que está armazenado lá no trocar Aí sim, ó Quanto que é o x? 6 O y? 4 6, 4 Vou clicar Trocou O x foi para o 4 E o y foi para o 6 Ok? Então, nesse caso que eu armazenei A variável x em uma outra Terceira variável Aí dá para fazer a troca Então, a troca não é do jeito que está no exercício O exercício é só para mostrar Que aquele jeito não é o jeito de fazer a troca Ok? Do jeito que está no exercício A resposta é As duas 6 Como a gente viu, né? A resposta vai ser x6 e y6 Ok, pessoal? Então é isso Muito obrigado